Tudo que envolve casamento requer pensar, requer detalhar e requer você tomar a decisão certa. Isso não inclui só o dia ou o mês que você vai casar, inclui também qual é o período do dia que você vai casar. Você é uma noiva que está aí decidindo qual é o horário que você vai colocar no convite, não decidiu ainda se você vai casar de manhã, de tarde ou de noite, porque você não conseguiu definir quais são as características de cada período? Então fica nesse vídeo que hoje nós vamos falar sobre as vantagens e despantagens de casar, de manhã, de tarde e de noite. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Roberta Fernandes da Évora Cerimonial e hoje nós vamos falar sobre as características de você casar de manhã, de tarde ou de noite. Claro que tudo que envolve o casamento tem muita coisa que é muito parecido, mas eu tentei separar para vocês as principais características desses períodos para que você possa facilitar a sua escolha, para que você saiba o que você vai priorizar aí e como é que você vai fazer para escolher o período que você vai fazer a sua festa de casamento, a sua cerimônia de casamento, para que isso facilite para você e para o seu noivo. Nós vamos falar primeiro sobre o casamento da manhã, né? Ou sobre o casamento matutino, como algumas pessoas preferem chamar. Quais são as vantagens de se casar de manhã? Primeiro é você aproveitar a luz natural. Casar de manhã tem uma luz natural linda, então isso vai refletir totalmente nas suas fotografias e isso vai ajudar e vai embelezar ainda mais o seu álbum para você guardar aí as suas recordações e eu tenho certeza que o seu fotógrafo vai amar saber que você vai casar de manhã. Para as noivas que vão escolher casar ao ar livre, tem um ponto muito bonito que você pode ajudar e facilitar aí para você, tanto na questão do custo, quanto também na questão da sua decoração. Se você é uma noiva que vai casar ao ar livre, como vai estar de dia? Procure escolher já um lugar que tenha um cenário bonito, porque aí vai facilitar também, vai minimizar aí o seu custo, porque você não vai precisar fazer tanta decoração uma vez que você já está casando num espaço que é super bonito e não requer grandes elementos. Para os seus convidados, o seu casamento de manhã é ótimo, porque eles vão estar mais dispostos. Então assim, seus convidados vão acordar, vão tomar um belo café da manhã e vão para o seu casamento. Então de manhã está todo mundo descansado, todo mundo dormiu a noite toda. Claro que rolou aquela ansiedade, pré-casamento, mas os seus convidados vão estar super dispostos e prontos para aproveitar a sua festa de casamento. Nos casamentos de manhã, as roupas costumam ser menos informais. Então assim, os seus convidados podem optar por vestidos um pouco mais curtos, com tecidos mais leves. Você também, como noiva, pode optar por um vestido de noiva bem mais leve, uma maquiagem bem natural. Os noivos não precisam se preocupar com ternos completos, podem casar só com a camisa e calça, porque requer roupas mais leves, pela característica do casamento ser pela manhã. Uma outra vantagem super boa de casar pela manhã é a concorrência. Gente, os fornecedores vão amar fazer seu casamento de manhã, porque assim, a concorrência para casar nesse horário é muito pouca. A minha recomendação para o horário do convite do casamento é até mais ou menos às 10 horas da manhã, para que a sua cerimônia se inicie no máximo às 10 e meia. Bom, mas tem também a desvantagem de casar de manhã, mas aí você vai avaliar o quanto isso não é legal para você. Vai casar de manhã, vai ter que acordar bem cedo. Então vamos imaginar que você marcou aí as 10 horas, como foi a minha sugestão do convite. Uma noiva precisa de aproximadamente umas 4 horas para se arrumar, então você vai ter que acordar bem antes, vai ter que calcular o tempo de onde você vai se arrumar até o espaço de evento. Então, muito provavelmente, você vai ter que acordar bem cedo nesse dia para poder se preparar e ficar bem bonito. Então essa é uma das desvantagens de casar de manhã. Bom, uma desvantagem do casamento de manhã é a questão das flores. Mas por quê? Indo para o período de 10 até o meio-dia, que é mais ou menos o horário que vai ser a sua cerimônia, tem algumas flores que são muito sensíveis ao calor. Então você tem que tomar cuidado com o tipo de flor que você vai colocar na sua cerimônia para que ela não fique murcha. Por exemplo, hortência é uma flor muito sensível. Ela não é resistente ao sol. Então não é interessante para uma noiva que vai casar de manhã colocar essa flor no casamento. Então você tem que se atentar quais são os tipos de flores que você vai colocar na sua cerimônia e também na sua recepção de casamento para que a sua decoração não fique toda lá feia por conta da temperatura. Tá bom? Vamos então para o período vespertino. Ou então, a tarde. Qual é a vantagem de casar nesse período? Que você pode escolher três. Ou no começo da tarde, no meio da tarde ou no final da tarde. Por quê? Porque a tarde costuma ser maior que o casamento de manhã. Então essa é uma vantagem que você pode escolher aí no período do almoço. Que é a partir aí da uma hora da tarde mais ou menos. Depois você pode se casar mais para o finalzinho da tarde para pegar o pôr do sol. As quatro horas. Mas tem o meio ali da tarde que é por volta das três horas da tarde. Duas e meia, três horas. Então você tem aí essas opções de começo da tarde, meio ou fim de tarde. Essa é uma das vantagens do casamento à tarde. Uma vantagem dos casamentos à tarde é que os trajes podem começar a ficar mais elaborados. Não precisa ser muito, mas também não precisa ser pouco. Então assim, a noiva pode colocar um pouquinho mais de volume no vestido, um pouquinho mais de brilho, um pouquinho mais de renda. A maquiagem pode começar a sair do natural e ir para um pouquinho mais elaborada. Então os casamentos à tarde, as cerimônias e as festas de casamento requerem uma roupa um pouquinho mais elaborada. Tá bom? Então essa é a vantagem do casamento para aquela noiva que não quer ficar tão minimalista e aquela noiva também que não quer ficar toda princesa. Dá para você encontrar o equilíbrio e esse é o período ideal para você casar. Uma característica também e vantagem para o noivo é que ele não precisa também estar com o terno completo, mas já pede um acessório a mais. Então calça, suspensório, gravata borboleta ou então só o paletó sem a gravata. Então não precisa ser um traje completo para os noivos que não querem casar com o terno no tradicional. Então esse é um período ideal se o seu noivo gosta desse tipo de traje. E sabe uma outra vantagem que fica linda? As fotos, gente. Se você é uma noiva que optou pelo final da tarde, o pôr do sol para as fotografias de casamento são incríveis. Então a sua cerimônia de casamento ainda vai terminar durante o dia. Você vai ter aquelas fotos de pôr do sol incríveis. E a sua festa de casamento vai começar à noite. Olha que legal! Você é uma noiva que vai pegar os dois períodos. Então você vai ter tanto fotografia de casamento de dia quanto fotografia de casamento à noite. Você vai ter uma cerimônia de casamento de dia e uma festa de casamento à noite. Não é legal? Gente, casar à tarde é tudo de bom. Bom, mas também temos as desvantagens de se casar à tarde. Continuamos ainda colocando sobre as flores, né? Ainda tem o sol. Então você precisa se atentar. Se você é uma noiva principalmente que vai casar no meio da tarde, as flores que são resistentes ao sol. Para que você não tenha imprevistos e as suas fotografias não fiquem bonitas por conta que a sua flor murchou. Outra questão também é a questão do sol para os seus convidados. Se a sua cerimônia for ao ar livre e no período que você vai se casar ainda está com o sol, é interessante você providenciar o protetor solar ou até mesmo aquelas sombrinhas para que os seus convidados possam ficar confortáveis. Porque assim, né gente? No calor é bem complicado. E aí a gente vai para uma outra desvantagem. Principalmente se tratando de padrinhos e madrinhas. Por quê? A roupa, gente, costuma ser bastante quente. Então os padrinhos vão estar de terno, as meninas vão estar de vestido longo, maquiagem. Então o calor pode ser um fator bem particular para quem tem problema de pressão, por exemplo. Então já avise as suas madrinhas para elas se hidratarem, para elas estarem bem alimentadas, para a gente não ter imprevistos com as madrinhas e padrinhos de casamento por conta da temperatura. Então essa é uma das desvantagens de se casar à tarde por conta do calor. Alguém pode passar mal, então dá para resolver? Dá, mas você precisa se programar. Nós sabemos que em cada mês do ano o sol fica numa posição em determinados horários. Então no mês do seu casamento é muito importante você conversar com o seu fotógrafo, porque dependendo do horário, o sol pode causar algumas sombras em vocês. Então dependendo de onde for a sua cerimônia e a posição que vocês tiverem, o sol pode ser um fator que ajuda, mas o sol pode ser um fator que atrapalha. Então você precisa conversar com o seu fotógrafo porque pode ser uma desvantagem para você se casar à tarde por conta da sombra que o sol pode fazer nas fotos. Então verifique lá o seu espaço de evento, converse com o profissional de fotografia para você não ter imprevistos e depois perder fotos de momentos super importantes da sua cerimônia de casamento. E vamos então ao casamento noturno ou casamento de noite. Gente, esse é o queridinho de todas as noivas. Por quê? No casamento à noite está liberado brilho, está liberado volume, está liberado véu, cauda, está liberado maquiagem, cílio, está liberado tudo. Casamento noturno pode e pede também, né? Uma noite tem um glamour todo especial e por isso que as noivas optam, né? Sempre em procurar os casamentos noturnos. Então fazer a sua cerimônia religiosa de casamento de noite e a sua festa de casamento tem isso muito forte, que é que você pode abusar aí do seu vestido de noiva, abusar da maquiagem, do brilho e das rendas também. Uma outra coisa que você pode colocar tudo aí são as decorações. Decoração pode ter vela, pode ter castiçal, pode ter muita flor, pode ter muito volume. A decoração também não tem limite no casamento noturno. Claro que você tem que intensificar aí o seu cuidado, porque quanto mais decoração, mais elementos você precisa pôr, né? Porém, o casamento noturno pede todo esse glamour, todo esse charme e aí está liberado para você colocar todos esses elementos. Lustre também, viu? Lustre em casamento noturno é o queridinho. Outra coisa bem importante em casar à noite é o clima. Normalmente à noite a temperatura está mais baixa, por isso os noivos podem aí apostar no traje completo, terno, gravata. Por quê? E para os seus convidados também, né? As damas, né? Que vão usar aí os vestidos longos, não vão ter problema com o calor. Então, casar à noite tem essa característica que você não precisa pensar tanto aí no seu traje, principalmente os noivos que sentem muito calor e estão preocupados aí de ter que usar o terno completo. Casar à noite é uma opção super ideal. Existem, sim, algumas desvantagens de se casar à noite. E uma delas é que diferente do casamento durante o dia, à noite você precisa de muita luz artificial. Então, assim, para a mesa do bolo é necessário que o pessoal da iluminação coloque iluminação para a sua mesa ficar legal. Se você quiser fazer uma cerimônia de casamento ao ar livre, você vai precisar colocar iluminação artificial. Se for aqueles varais de luz ou se for refletor, luz artificial para a fotografia e para tudo poder aparecer no seu casamento é essencial. Então, essa é uma das desvantagens porque você vai ter que investir mais dinheiro para colocar esse tipo de iluminação no seu casamento. Então, essa é uma das desvantagens de se casar à noite. Claro que todo mundo que recebe um convite de casamento já fica aí empolgadíssimo para ir. Eu, como uma boa convidada de casamento também de tantos que eu já fui, adoro. Porém, tem muita gente que trabalha durante o dia. Então, uma desvantagem é que seus convidados vão estar mais cansados. Então, dependendo do horário aí que você marcar a sua cerimônia de casamento e para o horário que vai terminar a sua festa de casamento, pode ser que você tenha aí alguns convidados que vão embora antes da sua festa de casamento acabar. Por quê? Porque eles já trabalharam o dia todo e aí estão mais cansados. Às vezes tem criança também, né? Criança tem o horário certinho ali para dormir. Então, isso pode acontecer. Então, uma das desvantagens de escolher o período noturno é porque os seus convidados podem estar um pouquinho mais cansados e quererem ir embora da sua festa um pouquinho mais cedo. Então, cuidado com o horário que você vai fazer a sua cerimônia de casamento, porque aí está totalmente ligado à sua festa. Então, para os convidados não ir embora mais cedo, é bom você aí achar o ponto de equilíbrio. E uma outra desvantagem é que lá no casamento de manhã, lembra que a gente falou que se você for casar ao ar livre, você não precisa investir tanto em decoração? Já não é o caso do casamento noturno. Como vai estar de noite, você tem que investir sim na decoração. Porque como também vai ter um excesso de luz artificial, você precisa favorecer os locais que vão ter essa luz artificial. Então, é muito importante que você invista na sua decoração para que tudo fique bonito, para que tudo seja harmônico e para esse glamour que a noite pede seja ideal para a sua festa e cerimônia de casamento. Queria muito agradecer para você que ficou nesse vídeo até agora comigo. Queria dizer que eu espero, e depois você me conta, viu? Aqui nos comentários, qual foi o período que você escolheu, se deu certo. Eu vou adorar saber tudo o que aconteceu e qual foi o período que você escolheu para fazer a sua cerimônia e festa de casamento. Espero muito que vocês tenham gostado e muito em breve a gente se encontra. Um beijo, tchau!